E aí galera, beleza? Capizé na área, sejam todos muito bem-vindos de volta a Civilization 6 Sejam todos muito bem-vindos de volta ao Egito da Cleópatra, Ptolomeica, Dificuldade e Vindade Aduque aí nesse like, se inscreva aí no canal, aciona o sininho, etc, etc Vamos ver se a cagada que eu fiz vai dar problema ou se não vai dar problema O que a gente vai construir aqui? O templo? O templo ou... vamos já botar o Titor Square no lugar É um bom lugar, mas raspar aqui seria interessante Vamos fazer o templo então Fazer o templo então, porque o templo gera... isso aqui aumenta tudo A gente tá muito, muito tranquilo em relação a todo mundo Normalmente, nesse momento do jogo, você ainda tá muito atrás de cultura e produção E cultura e ciência, não estamos Uma produção mega colossal, mandou três pessoas pro saco Fiz! O Coliseu funcionou! Funcionou na cagada não deu ruim Aliás, recomendo pra quem tiver a oportunidade de conhecer Roma E tiver a oportunidade de conhecer o Coliseu De fazer o passeio guiado no subterrâneo do Coliseu Que é um negócio assim, irado, irado Muito maneiro, vale a pena demais É... Comprar unidade com fé Nenhum desses faz nenhuma diferença prática pra gente Eu acho que espiões Espiões são legais, mas eu vou fazer Shrine E Biblioteca E o negócio diplomático Primeiro o diplomático, depois o Shrine, depois a Biblioteca Beleza Que sorte hein galera, que sorte Agora a gente tem bons tiles Aqui temos bons tiles Shedete vai fazendo suas muralhas E em um turno a gente compra Temos coisa pra comprar, a gente pode comprar nas cidades Aqui tipo um Water Meal pra crescer isso aqui mais rápido Tipo aqui um anfiteatro que a gente tava pensando Já faz de uma vez Já vão ganhando os pontinhos de alguma coisa Você fi Você tem que se proteger Anda devagar Se fortifica É... Eu ia deixar... Isso tem passagem? Acho que não hein Eu acho que não tem passagem não Vamos fazer então a mina desse lado Ou vamos fazer uma esfinge? Vamos fazer uma esfinge velho Que se dane Que se dane tudo Mais alguém que quer ser meu amigo Opa, outra cidade está Namadol Muito bem Namadol Angkor Wat, será? Mais dois de fé e mais um de população em todas as cidades Mais um de house em todas as cidades E teria que ser aqui Que não me apetece muito fazer Um... Um Tira Square aqui Ah não, nosso Tira Square já é aqui né Talvez se a gente fizer uma outra cidade aqui Sei lá não Pra botar do lado de Machu Picchu não adianta Vamos fazer nosso Tira Square Xedete Eu vou fazer uma zona industrial Em Xedete Por que que eu vou fazer? Deixa eu ver se aqui está em um lugar decente Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro Era aqui né? Não aqui Um, dois, três, quatro, cinco Chega nessas três áreas A gente vai ganhar um bonuzinho E essa cidade eu quero que construa alguma praga né Alguma porcaria Aliás eu não tenho uma... Cara eu acho que eu vou fundar uma cidade aqui Só pra fazer as pirâmides O que que vocês acham? Funda a cidade aqui ó Ou aqui Funda a cidade aqui pra fazer pirâmide Ninguém está fazendo as pirâmides ainda Que eu saiba Cadê as pirâmides meu Deus do céu? Aqui na minha cara E quem sabe até De sacanagem Uma petrinha aqui Essa petra vai ser muito vacil Porque não serve de nada A gente vai ter uma cidade que pra aquela não vai servir Mas principalmente a pirâmide As pirâmides sim Acho que a gente pode pensar em focar nessa cidade em breve Você meu querido Bom, a gente já tem Servo aqui Vamos raspar esse servo aqui Ou até melhor Ah não, aqui a gente já tem também uma coisinha dessa Então vem você pra cá Pô velho, é sério que você está me perseguindo? Eu não quis nada com você Eu não quis brigar Você está querendo vir atrás de mim Então é um vacilão Beleza Um turno pra dois distritos a mais E a nossa unidade foi pro saco Não olhei Não olhei ela Onde temos meu turno? Não olhei com cuidado A gente pode vender essas porcarias Já que a gente está juntando Isso é bom Mas não necessário Nesse monstro Bem que Eu não estou construindo nenhuma maravilha agora Não Então se eu não estou construindo nenhuma maravilha A gente pode tirar isso aqui A gente bota isso aqui O 8 de produção Temos um nitro Bem nessa fazendinha Então vamos comprar Primeiro o Maui Maui vem pra cá Ah, pegamos esse tile Sacana Esse aqui Pegamos o tile Antes de eu conseguir fazer A pessoa só consegue fazer As gracinhas do Maui Se você Tiver uma coisa que não tem Não é de ninguém Não é de nenhuma das civilizações Banco Serviço diplomático Ou vamos buscar aqui Mercenários e exploração Que é bem melhor do que Monarquia É a república mercantil Governador Reina Tem alguma cidade que favorece Essa cidade aqui Pode ser favorecida pela Reina Vem Reina Suinete aqui Deixa eu não confundir Suinete Temos dois enviados Deixa eu só olhar Se Buenos Aires ainda é nosso Não vou trocar Deixa Buenos Aires ali Você vai raspar isso aqui Se bem que essa cidade tem algum lugar pra produção Tem 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 O suficiente Então pode raspar Terminou isso Que tal Fazer Interior Square Ah Eu tinha feito esse cara Pra raspar esse lugar Pra fazer o interior square Não tinha feito isso Não era isso? Era isso Então vamos fazer aqui Interior square aqui Então o que a gente faz Enquanto isso A gente já tem quantos distritos aqui? Dois Então a gente só pode fazer mais o interior square Então não posso fazer nada além disso Posso fazer um builder Botar uns turninhos no builder aqui Avenço o Seger aqui Falar besteira Agora você se cura aqui Podemos vender Podemos comprar Podemos vender mais Ninguém Ninguém mais quer cavalo Não é possível De favor diplomático Opa E mais favor diplomático Opa E mais umzinho de favor diplomático Maravilha Show 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 Galera Maui chegou Maui inventou Tá ótimo Depois você vem pra cá Seu Maui Sim Embaixada Pode mandar Embaixada Não tem problema não É O que que a gente Ah Algum Clã foi dispersado Um clã foi descoberto Ela quer me vender Ah não Pode ficar querendo Vamos ver Épico de Maui Pelo Épico da Remico Não Muito obrigado Mas não Mercenários Cara eu quero muito Começar a trocar Tirar essas coisas Cinco enviados Opa Agora a gente pode pensar Em Bandar Brunei Ou não Madol Na Madol Distritos perto da costa Ou de lagos Ganham mais dois de cultura Quantos distritos A gente tem ali Perto daquele lago Total incrível De zero Não Então É Bandar Brunei Ganhei uma merrequinha Mas principalmente Pra Opa E ainda descobrimos Uma maravilha natural Show Show de bola Você agora Daqui aonde Daqui aonde A gente tem essa A gente pode fazer Uma outra Em cima De cidades Aqui Até podia É mas eu não vou ter aqueduto Vai ser a cidade Queria fazer ela Aqui pra pegar Esse Esse mármore Vamos fazer Vamos fazer ela aqui Vamos fazer outra Aqui na costa Aqui assim E eu pretendo Fazer duas aqui Uma Aqui pertinho Quanto 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 Settlers A gente precisa Perter o botão Errado Pro lado De cá Fazer uma cidade Aqui Parece bem legal Pega esse café Ainda trabalha Com isso aqui No norte Ainda tem acesso A esses Esses bons tiles Aqui pra Pra brincar Eu teria que olhar Pra lá Pra ver o que que tem Vamos lá olhar Então Maui Já que é isso Depois de todos Esses raciocínios Você vai descer Pra cá E daqui Você Hum A gente Pera aí A gente tem Temenac Vem fazer uma coisinha Aqui Pra ajudar essa cidade Essa cidade vai ficar interessante Vem fazer uma coisinha Aqui Mais um Pontinho Onde era Você não vai Bater direto não Você vai atravessar Tá Vai lá Pro outro lado Você vem por aqui Eu quero olhar O que que tem Nessa região Templo Consulado Agência de inteligência Universidade Por enquanto é isso Ah não Mas eu queria fazer Os settlers Será que não rola Eu comprar os settlers Assim Compro um assim Depois eu compro um Com dinheiro Você vem fundar Essa cidade aqui Que o Maui já Deu uma bela melhorada Nela pra gente Universidade adjacente A uma montanha Podia fazer aqui Né A minha universidade Seis turnos Pode ser Que a gente ganha Esse boost Vamos seguir aqui Pela parte Do topo Da parada Temos mais Dois enviados Que eu vou guardar Pode vir De delegação Vamos de alegria Vamos fazer Umas alianças Então a gente Fazer umas alianças Uma aliança Religiosa Muito bem Manda uma delegação Pra você também Você Faz uma aliança Cultural Ah você não tem dinheiro Mas que tal Você me der isso Em troca Hã? Acho justo Pronto Vamos aliança Com geral Aqui agora É Você bate Ele não consegue Te atacar Nesse turno Só depois Você vem dando A volta Veneza Nasceu lá Naquele cantinho Vamos ver Pra cá Mais uma Cidade-Estado Ayutthaya Agora eu sei falar Decorei Você só se defende Acabou Nossa Nosso pacto Aqui A gente pode Continuar mantendo Eu quero um dinheiro Em troca Ótimo Hipólita Oia Mulan Tudo isso Não importa nada O que importa O que importa mesmo É que o Banco Real Dá 10 dias sem juros No cheque especial Não estou fazendo propaganda Porque o Banco Real Nem existe mais Isso é só uma propaganda Velha Teatro Ótimo O que mais que a gente Pode já deixar Colocado aqui A gente raspa aqui E bota uma outra coisa Qual coisa? Uma zona industrial Aqui não A gente já tem uma zona industrial Aqui não precisa Fazer outra A gente pode pensar Em um Campus Aqui Pode ser interessante Vou marcar Para lembrar de raspar Todo turno Ele vai ficar mandando Botar os enviados Aqui Vamos botar aqui É um pântano Então O outro açúcar Podia vir uma coisa diferente Mas tudo bem Tudo bem A gente tem açúcar Para o resto da vida Vai todo mundo morrer de diabetes Você vai voltando Talvez a gente precise Dar uma upada Nessas unidades É Meu império é melhor Que o império do Do sol nascente Isso Continua batendo Aí que você vai se dar bem Ganhamos aqui Mais uma coisinha Exploração Vamos trocar para cá Queremos Até porque a gente Ganha mais um Aqui no meio Pode ser Por exemplo Isso aqui E Deixa isso aqui embaixo Não estamos fazendo Eu nem vou botar isso Cara Nem vou botar isso Eu vou deixar na ciência mesmo Vou deixar na ciência mesmo Você continua Se curando Você continua Voltando A gente tem Muralhas aqui Por sorte ou não Agora tu vai ter que Descer lá Vem pra cá A gente funda a cidade E você desce Senão Vai ser difícil Aí você desce E vem pra cá Fazer a sua ultima ação Do dia Você vem pra cá Raspa isso Excelente Você continua avançando Pra esse lado Olha Londres ali Duas universidades Eu acho que a gente Só tem um campus Que é esse E tá fazendo a primeira universidade Não Temos outro campus aqui Duas universidades Eu acho que a gente consegue Universidade adjacente à montanha A gente consegue Em três turnos Então pode ser isso Vamos fazer a segunda universidade aqui Depois uns teatros Serviço diplomático Taoísmo se espalha na nossa coisa Opa Opa Mais nove Tais fertilizados Olha que coisa espetacular Pena que em alguns deles Nós temos wonders E tudo mais Mas tá cada dia mais bonito Isso aqui Isso aqui virou Vilnius Isso aqui virou Vilnius Tá bom demais Vilnius Todos os nossos tiros Ganham mais 50% de adjacência Isso é bom Isso é bom Eu vou pensar em mandar os meus enviados lá Talvez já Vai Pronto Trigamos Vilnius E com Vilnius Ganhamos bastante visão aqui Ótimo 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 Essa cidade com nome impronunciável Eu preciso raspar isso Pra botar o Tearsquare dela Então vamos Tearsquare O Polisite dela Vamos levar pra lá Opa Agora eu não gostei Agora nasceu um homem de armas Volta Volta Vem aqui Você vai upar pra homem de armas E depois a gente pensa Você também tem que vir E você vai ajudar lá A dominar o norte Você Vem fazer uma plantação aqui Pra gente ganhar mais umzinho de cultura Tebas O que que a gente faz em Tebas Vem Uma zona comercial Temos uma zona comercial Mais dois aqui Temos uma outra Mais aqui Eu não vou trocar Style não Pode ser uma zona comercial Mais um Classiquinha Basiquinha Aqui mesmo E a gente pode ajudar Aqui comprando Granary Aliás vamos ver Onde mais a gente pode comprar Vamos comprar essa universidade Que a gente já Resolve o problema Aqui ó Tá cheio do dinheiro Pronto Compramos a universidade O que mais que a gente pode Comprar um anfiteatro Deixa eu fazer Banco Templo Comprar o consulado Consulado é muito bom E pronto Acabou o dinheiro Não pode deixar Essa dinheirama toda Sobrando Olha quanto dinheiro A gente deixa De bobeira sobrando Aqui quando a gente não Pena que cavalinho não Peraí Vamos dividir Vamos dividir a razão aqui Um dois Um dois Que tal só um Pra você Só dez Isso Quer que o teu dinheiro Não acaba Você me oferece Ainda alguma coisa Pronto Tá bem bom Bem bom galera Em um turno Fica Opa Outra inundação louca Só que danificou Ah danificou Porque não é Nosso território Se ferra É trouxa Bom Maui Aguenta Não Tu não vai fazer Nada aí não Maui Você vai Você vai fundar a cidade Que agora o Maui Vai pegar e vai se teleportar Pra cá Você Vem pegar o cavalinho Dessa cidade aqui A gente compra Mais uma fazendinha ali E a gente pode comprar Também nosso obelisco Que ninguém de ferro E quanto mais fé Mais fé Vamos fazer o que aqui Um campus do lado Desse negócio Sim Por que não A gente pode inclusive Depois comprar Esse tile Pra garantir Você volta pra cá Vamos upar você Assim que a gente tiver dinheiro E não gastar com coisas Muito mais úteis Do que upar unidade Mas Eu realmente quero Destruir esse troço aqui Então vou precisar upar Plantaçãozinha Olha essa plantaçãozinha Ficou bonita Você tem que ir ali também Fazer outra plantaçãozinha A Alemanha Contestou Magdeburg Hackadete Cresceu Chegou em 15 Nada disso aqui Importa pra gente Na prática Vamos para Mercantilismo Grande artista Eu acho que vai demorar Como é que estamos De grande personalidade Até que não vai demorar Tanto Não vai A gente só está Com mais 3 Grande escritor Mais 4 E a gente Precisa começar A focar nisso Começar A focar nisso Você faz isso Depois você faz Isso aqui 300 e 300 e Vra 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 Dá pra te dar Um upgrade Vai Vou olhar isso aqui Antes Chegou na península Aqui Que eu vou chamar de Península Da inutilidade Você Maui É aqui que você vem Esse é o teu tile Vamos comprar Mais um Build Mais um Settler Aqui com Ferre Vamos Tu vem pra cá Depois Essa cidade Aquela região Ali Você vai Raspar Isso aí Muito Do bem Raspado Você vem pegar Aqui no Rolesite Taca ali Rolesite Depois você raspa Isso tudo aqui Pra gente E a gente vai ser Feliz Alegre Contente Como é que estamos A cidade tá crescendo Podemos pensar No Potato Palace Em algum canto Por exemplo Em Tebas Tebas é muito ruim A produção A gente precisa melhorar A cidade 160 e tantos Turnos Mas dá pra fazer O Potato Palace Bem aqui Em Tebas Mas a gente teria que Raspar isso Botar mina E focar em produção Sem focar em comida Senão ele vai ficar Nessas aqui Você pode ir avançando Pra lá Você vem voltando De cá Vira um homem De armas Você vem pra cá E Vapt Vamos pra Cidade proibida Já tamo na frente De todo mundo Em Ciência e Cultura E esse style Isso Olha isso Olha isso Dá muito prazer De olhar Pra esse style Vamos ver Você chegou No lugar Que eu queria Então Mais um Mais uma plantação De coisa Mas tá mais do que Maravilhoso Tudo isso aqui Gera cultura Pra gente Tudo isso aqui Gera cultura Então Tá muito bom Quem declarou Guerra contra mim? O Ambriorix E o Japonês Mas os dois Estão muito longe Eles devem ter declarado guerra A algum aliado nosso E aí Por isso Deu esse problema Vamos ver aqui Ambriorix Estava Onde que ele tá? Aqui E O Japonês Tá aqui Qual é o nosso aliado Que tá próximo? Ninguém Que coisa louca Bom Mete um workshop Aqui E depois a gente faz O Chichen Itza Um Dois Três Quatro Cinco Tiles de Seis Tiles de Sete Talvez o Chichen Itza Oito Eu tenho que fechar Esses tiles aqui A gente pega Chichen Itza Aqui em Shedet A gente bota o Chichen Itza Aqui por exemplo Que é do lado disso Tem o bônus Maui Ah Eu ia falar pra você Limpar essa parada aqui embaixo Mas Não vai precisar Já limparam por você Mais um pouquinho De Muita comida Muita cultura E muitos etc Pra gente Foca em comida e produção Você vai raspar isso daí Seu builder Pronto Tá feito Shrine Ok Man at arms Plantação Você pode já botar O seu campus Aqui E vamos E vamos em frente Que atrás vem gente Agora Que eu acho que a gente Ah não A gente ainda continua Produzindo settlers Inclusive Deixa eu comprar mais um aqui Esse aqui Vai fundar aquela cidade Insana aqui embaixo Pode ver Você Será que é com Londres Que eles estão em guerra Será que é com ela Não É com o Kublai Khan Da China Ah Por isso que a gente Que a gente está Em guerra também Tudo bem Não me incomodo Você vem andando Pra cá Você vem andando Pra cá Pode raspar Isso aqui Também Aproveita Faz um Uma zona comercial Linda Incrível Maravilhosa Aqui A gente precisa de mais Rotas de comércio Depois o templo Deixa eu ver Eu tenho coisa Pra vender Pra vender aqui Pra galera O que você quer me oferecer Meu querido Oh Eu aceito Eu aceito Tudo bem Gostei Não achei ruim Não A gente tem muito Açúcar Dá pra fazer Com certeza Um monopólio De açúcar Se bem que eu não sei Se só a gente Tem muito açúcar Mas se for só a gente Dá pra fazer Muita coisa com isso Vem fazer Alguma coisa Aqui Você vem avançando Conheça Liverpool Pergunta dos Beatles The Beatles The Beatles Forbidden City Agora é que são elas Que tal a gente pensar Na Forbidden City Na capital Será que rola Aqui De repente rola Potrala Essa ali Não me importa Tanto Mas Forbidden City Tem que ser adjacente A um O centro Ah Mas tem que ser Flat Tem que ser Liso Tem que ser Zona lisa Pode ser em Memphis Aqui em Memphis Pode ser em Memphis O que vem construir Depois disso Tem alguma coisa na fila Não Cidade proibida Cidade proibida E aí sim É hora de trocar Com certeza Já é hora de trocar A gente pode Continuar comprando Nossos Settlers Aqui de baixo Você troca Pra lá Você Troca Pra Memphis Por que? Porque a gente Tem como raspar Aqui 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 Pra gente acelerar A facilidade proibida Se for necessário Potala Palace Eu quero fazer Aqui em Tebas Por que não pode ser aqui? Ué Ah Tem que ser adjacente A uma montanha É Não tem problema Fazer aqui Tem Porque eu não quero Eu quero que seja Do lado do Da Tears Square Aqui sim Monte São Michel Talvez Não sei Vai Vou deixar rolar Vou deixar rolar Não me convenceu Não Aliás A gente precisa raspar Isso aqui Faz favor Né? A gente ainda não tem Nitro Porque não raspou Aquilo ali Você vai avançando Você pode ir também Se já está Suficientemente forte Sai daí Que você foi Explodido Você foi Explodido Se cura Aqui nesse canto Por favor Maui Você tem 19 de vida Eu vou te matar Eu vou te matar De uma vez Ou vou te deixar Aqui embaixo Tomando conta Dessa região Acho que tomando Conta da região Faz sentido Podemos comprar Um Improvement Aqui Mas eu acho Que eu não tenho Grana Para comprar O Builder Não Melhor fé Apu Você tem Condições De fazer Um Water Meal Já baixamos 30 turnos Aqui quase Alguém fez Estátua de Zeus Sem problemas Você vai ficar Aqui tomando Conta Dessa região Para a gente Maui Até chegar O nosso Settler Lá embaixo Você bate Você espanca Isso Caramba Já? Já está acabando A era? Caramba E agora? E agora José? Quero garantir Pelo menos Uma era comum Para garantir Uma era comum A gente pode Juntar um pouquinho De coisa E chamar De volta o Hércules O que ajudaria Também A civilização Em outros sentidos É Por exemplo Esses sentidos Faz isso Ao invés disso E a gente Marca aqui Para o Hércules Você Tira isso Faz Isso e isso E a gente Marca para o Hércules Aqui A gente conseguiria Algumas coisas Interessantes No próximo A gente tem que voltar A fazer mais Wonder Acho que nessa A gente Expandiu Mas não fez Wonder Não fez Maravilha Bom Com mais duas Cidades também Talvez ajude Tudo isso É no mesmo Continente Tem algum Continente Diferente Aqui em cima Antártica A gente já Tem cidade Talvez destruir Isso aqui Deu uma leve Ajuda também Sei lá Vamos lá Vamos em frente Você desfaz isso A gente pode fazer Um mosqueteiro Para Não sei se dá tempo Marrabal e tempo Tudo bem Quase sempre vai ganhar Melee Unidade corpo a corpo Mais dez De força de combate E religioso Para todas as unidades Dessa religião A última vez Que ganhou Foi Essa eu acho Vamos tentar Ganhar dessa vez De novo Catolicismo agora E ali Como eu disse Você sempre ganha isso Vamos Promover você Umas grandes Personalidades Também podiam ajudar A gente tem O Piero De Bardi Aqui Você pega isso Nosso primeiro Espião Bom Já que você Tá aí Né Que tal Você ir pra Eu queria alguma Que eu pudesse roubar Dinheiro Mas ninguém tem Ninguém tem Dinheiro Pra roubar Então Que tal Vai ser isso aqui mesmo Só pra gente Dar uma olhada Como é que tá Roubar um tech boost Aqui qualquer Se for possível Você faz Mais uma fazendinha Você vem andando Você vai andando Atrás Mais um pouco A gente consegue Chamar de volta O Hércules É de qual cidade Isso É da capital Vamos fazer a capital Crescer mais um Então Ganhamos uma grande Personalidade Era normal A gente garante É que eu queria Ter tentado Se eu tivesse Ficado atento Dava pra gente Pegar uma era de ouro Com tranquilidade Com tranquilidade O que você faz mesmo 200 de gold De um enviado Um lixo Melhor Melhor isso Melhor isso do que Absolutamente nada Singapura A gente pode recuperar Cadê Buenos Aires Ainda nossa Veneza Podia pegar uma dessas Se eu tivesse mais um Enviado Mas Acho que a gente Ainda vai demorar Um pouquinho Pra isso Vou guardar Esse enviado Catolicismo Sendo espalhado Agora na nossa Capital Com fúria Isso aqui Não importa mais Posso botar isso Ou melhor Posso botar isso Ganhar mais um pouquinho De nitro De resto Acho que tá legal Você faz uma Não Você faz uma Finja Pronto Puts Na hora Nasceu o bicho Você se defende Você tá do outro lado Do rio Ele já tomou um certo dano Vamos ver se dá Vamos seguir adiante Em que sentido Aqui Engenharia civil Primeiro Comprar a catedral Só dá com fé E a fé eu tô guardando Pra outra coisa Então faz a catedral Faz a catedral Você faz o amfiteatro Catolicismo se espalhando Com fúria Bom Ele andou Mas ele não bateu Ele tá querendo vir atrás Mais uma vez A mesma coisa Sacrificar a unidade Se você sobe Você recua Deixa ele brigar Com o amiguinho dele Ali Aqui Raspa isso Funda outra cidade Faz uma indústria Maravilhosa De mármore Temos como refazer Nossa amizade E aliança Com o Blycam Como ele tá fortinho ainda Eu acho que vale De pesquisa Eu quero grana Tá bom Vou mandar a embaixada Pra tua capital Eu vou comprar aqui Aqui o próximo settler Com grana mesmo Eu quero guardar o resto Pra Você pode vir pra cá Vai Você tá chegando Aqui Dois harbors Impossível Esse aqui Menos ainda Esse aqui Vamos pra seed tactics Eu não vou ter Dois tribuchês nunca Você pode fazer Uma Aqui vai tomar dano Toda hora Aqui é legal Tirar essa mina E que se dane Tira essa mina E que se dane Aqui Obelisco E aí você Produz Granary Bota Mil Ancient walls E onde você vai botar A sua Coisa qualquer Que vai ser Aqui Uma zona Comercial Mais dois Nesse canto Pronto Maravilha Maravilha Mais um Nesse turno Agora A gente já Chama o Hércules De volta Em Memphis Não é? Ganhamos Mais um Você se defende Ele vem atrás Da gente Tá de boa Você Rasca Isso fora Hércules Já se muda pra cá E já faz isso Você já faz Mais um açúcar Pra nossa coleção O bonde Da diabetes Total Você O que você vai fazer Meu querido Eu queria que você fizesse Uma zona industrial De repente Aqui A zona industrial Aqui seria Nossa Seria top A zona industrial Aqui A gente tem um Boost De Produção Aqui nesse norte Nossos trade Impostos Estão Prontos Opa Tentar salvar A nossa unidade Você anda pra lá De Memphis Você vai pro lugar Que te der mais produção Que é Hackedate Enviados Amadol Eu já mandei Não né Se eu pegar Amadol Acho que resolve A gente tem Três enviados Tá resolvido Era normal Infelizmente Não vamos conseguir Outra era de ouro Mas tudo bem Você Vem aqui Já monta esse Ganhamos mais uma Cidade-Estado Pra gente Você volta E vai lá pra Apu Fazer outra Coisinha aqui Sei lá Entendi não E você aqui Mais uma Fazendinha Depois disso Não posso esquecer Tá chegando Mas eu não posso Esquecer Oita Comprar esse sal Aliás na cidade De Sais Ah bem Apropriado Vamos ter sal Vamos ter sal Na cidade de Sais Que maravilha Agora você pode Continuar andando Pelo mundo Só cuidado Com esses caras Será que eles já aceitam Paz Paz Gosto de paz E você Meu querido Você aceita a paz Pede a paz Quem tem conceito Você Aceita Eu quero paz Eu sou o homem da paz Maravilha E o resto A gente vai ver No próximo vídeo Galera Seguindo juntos Até a vitória final Com muita cultura Pra vocês Um grande abraço A gente se vê Espero que vocês Estejam gostando Valeu Até a próxima Eu fui